Um, dois, três, piano, quatro Aquieta minha alma, voz e piano Um, dois, três, quatro Aquieta minha alma, entra bateria Um, dois, três, quatro Porque na verdade Um, dois, três, quatro Aquieta minha alma, um, dois, três, quatro Me chama pra perto Um, dois, três, quatro Eu sei que mesmo sem entender Um, dois, três, quatro A planta vai subir a dinâmica E mesmo que minha alma grite Um, dois, três, quatro No teu amor O tempo não pode apagar Um, dois, três, quatro Outra vez Um, dois, três, quatro Repete última vez Sai bateria Vai ser difícil Dois, três, quatro Você estará ao meu lado Um, dois, três, quatro Vai ser difícil Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Você estará ao meu lado Um, dois, três, quatro Vai ser difícil Eu sei Um, dois, três, quatro Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Um, dois, três, quatro E se eu cair Crescente banda Um, dois, três Outra vez Outra vez Crescente Então vem Pequena pausa Um, dois, três E Voltou Teclado Teclado faz o riff E chama pra perto Teclado faz o riff Me chama pra perto Três, cinco, quatro Sai bateria Um, dois, três E Um Porque na verdade Três Por que está abatida Oh minha alma Um, dois, três Quatro Se ele não se esqueceu De ti Um, dois, três Quatro Espera em Deus Um, dois, três Quatro Porque está abatida Oh minha alma Entra suave Três Quatro Outra vez Guitarra faz o slide Um Dois Três Três Quatro Entra banda Porque está abatida Oh minha alma Três E Quatro Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Sai bateria Um Voz E piano Três Quatro Porque na verdade Eu descobri Final Final Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti